Composto de trilhões de individualidades, que se associam a nossa luta e a nossa busca, ainda tão desarmônica, mas que a todo instante pode, manifestando a vontade com que fomos dotados, porque somos imagem e semelhança desta fonte, deste sagrado infinito, nos utilizando na vontade a qualquer instante. Podemos inverter todo o processo de desarmão, desfazer as cadeias ilusórias de tempo e espaço e percebermos que somos também deuses. A divindade em nós habita um tempo de carne, mas que é por sua vez também espírito, porque tudo é espírito. Manifestado em diversos padrões de expressão vibratória, mas tudo é luz. E nesse momento gostamos, em reconhecimento e em atenção a este tempo vivo, utilizando a respiração como um instrumento poderoso para associarmos ao nosso estado, que podemos chamar de meditativo, associarmos ao nosso serviço, a conexão sublime com nosso Pai e Mãe, e a dor única de todos os universos, de todos os infinitos seres que lhes adoram. Que nesse momento cada um de nós possa perceber os corações que batem em outras sãs. Que o sangue que corre em nossas veias e as expulsões mais puras do nosso corpo manifestam, sim, a presença de todos nós. E a partir dele enxergamos a alma e a partir dela conhecemos o espírito que somos. E quando buscamos e encontramos o espírito, pelas palavras imortais, oferidas por Chuabar e o Ser, Jesus, filho de José e o Rabi de Nazaré, E quando buscamos o espírito, nada nos falta e tudo mais virá. Se vamos à fonte, jamais nos faltará. A água viva, que nasce do coração da presença divina e no escuro. Nos faz voltar ao lar, nos faz ouvir os pródigos encontrar o abraço sublime do Pai, do carinho infinito de nossa alma. Nesse momento de olhos cerrados, pelas escadas poderosas de inspirar e inspirar, Pela força incoercível do amor que cada um de nós possui em potencial infinito. Porque, novamente, somos imagem e semelhança daquele que é amor e puro amor. Que é perdão, que é perdão por natural decorrência do amor incondicional e a poder. Que existia e real, que move montanhas, que associa-se à certeza absoluta como filhas e filhos de Deus. Somos capazes de purificar tudo o que é impuro, de iluminar tudo o que necessita de luz e fazê-la surgir do próprio núcleo denso de trevas. Até mesmo nas trevas, como dizem as escrituras, me dará uma luz de modo infinito. Vamos aproveitar os momentos nesse mês de tanto poder. que morais sempre e a recebê-nos a nossa real natureza. O Cristo, que vive oculto, dormente, mas jamais morto em homens. Para que ele possa se expressar, nascer, crescer e plenamente na graça. Nos fazer também veículos dessa mesma graça. A luz do céu é imediato. Quem temia-se e em piores? A luz da luz do céu, é o eterno. Sob suas asas habitaremos, em sua casa viveremos, pela imensidão do dia. A CIDADE NO BRASIL 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 E o que resulta é que, infelizmente, continuamos a nossa marcha presos a um processo de olhar simbolicamente para o chão da terra. A CIDADE NO BRASIL 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 instantâneo, isto não foi entendido ainda por muitos estudiosos, o simbolismo, a profundeza desse simbolismo, tem o reerguimento da serpente, que nos remete a outras tradições, como o despertar da Kundalini nas tradições orientais, a serpente que está enrolada, ela ascende pela coluna vertical, eliminando os chakras, elevando a consciência a se unificar, e isto realiza um milagre, com a serpente erguida, a quem se refere, e se refere com muita expressão o próprio Jesus, quando diz Moisés, levanta a serpente no deserto, e assim curou, e aí ele faz uma comparação espetacular, ele diz, assim também o filho do homem vai ser erguido, o filho do homem, ele faz um jogo de palavras o tempo inteiro, eu estou falando de uma fugida aqui, não é uma fugida, mas o filho do homem é o nosso ego, toda vez que Jesus se refere a ele como o filho do homem, ele está se referindo ao ego que precisa se despertar, despertar e se unificar ao filho de Deus, é um jogo de palavras muito, muito claro, para quem entende os símbolos, até porque eu estou, tudo que nós vamos falar hoje aqui, se refere a símbolos e não há fatos históricos aqui, vamos deixar os fatos históricos em um nível muito secundário, e vamos falar dos símbolos que essa história toda nos traz, quando ele diz isso, o filho do homem será erguido, o que significa? O nosso ego que está rastejando na terra, como a serpente condenada a ficar de barriga e arrastando-se pelo sol da terra, aquela erguida, o filho do homem é o ser erguido, salvará e curará a humanidade inteira, é isso que está dito na Bíblia, no Novo Testamento. O reerguimento, ou o soerguimento do filho do homem é exatamente o nosso ego, se unir, olhando pela tradição oriental, a fundalina subindo e se unificando com o chakra, o lótus, as mil pétalas e a nossa consciência se tornando, portanto, realmente divina. Ela é divina, mas expressivamente divina, manifestamente divina. Isso significa ascender à consciência do milagre. E a palavra milagre, que para nós tem um significado tão ruim, porque nos remete a coisas impossíveis, a fora de uma realidade, passa a ser o que ela é, porque o estado natural para o qual nós fomos criados, agora olhando o milagre com essa outra conotação, é um estado que nos permite ou nos permitirá a todos nós que ainda não estamos nele, nós vamos usar o tempo no presente, que nos permite, por esta consciência, realizar a nossa vida dentro desta ótica, dentro desse viés, fazer com que o milagre se manifeste. A beleza dessa história é que cada vez que um ser desperta dentro deste novo modo de enxergar a partir da essência, ele se torna um multiplicador desse processo e o processo vai se irradiando, muitas vezes de forma imperceptível, porque também essa lei do milagre se manifesta em proporção. Os milagres, muitas vezes, acontecem nas nossas vidas e são milagres pequenos aos quais nós não damos valor. E à medida que nós vamos despertando, esses milagres pequenos vão se tornando mais frequentes, até que nós tenhamos a convicção de que eles, sim, são a realidade e não aquilo que nós chamamos de realidade, que nada mais é do que viver uma consciência fragmentada no medo, viver uma consciência fragmentada na dúvida, viver uma consciência fragmentada entre os filhos desses dois, medo e dúvida, geram ódio, geram tudo aquilo que a gente acredita ser o mal, porque nos fazem tentar agarrar com os braços aquilo que nós não podemos agarrar com os braços do erro, mas que nós podemos viver com as asas do erro. Bom, esse mês me favorece, e eu sempre revivo aqui duas coisas importantes. Primeiro que nós vamos falar, o que vamos falar hoje aqui, ao falarmos de acender a consciência de milagre, de códigos e de símbolos. Mas, não olhando, vamos falar de personagens históricos e fatos históricos, mas a nossa visão vai ser sempre no código que isto traz. Porque esta é a forma de toda a tradição mística interpretar qualquer escritura, qualquer uma delas. Elas foram colocadas para que esses códigos sejam compreendidos pela alma, pelo espírito, e, portanto, muito mais transcendentes e muito mais profundos do que os fatos históricos que, quando os estudiosos cabalistas falam em relação à Torá, chamam de roupa da Torá. Mas o que nós estamos buscando é o cerne, é o núcleo da semente. Não é nem a semente, é o que está dentro da semente. É dali que vem tudo e é isso que nós estamos buscando. E esse mês nos traz riqueza em histórias que, aparentemente, estão divorciadas. E vai servir para que a gente mostre como essas coisas não estão divorciadas. O mês de dezembro, no ciclo anual, é um mês que entra sempre pelo signo de Sagitário, desenvolvendo no seu final e no signo de Capricórnio. Isso tem uma influência muito interessante quando nós falamos de leis cárbitas. Nós temos repetido aqui, e eu faço sempre essa revivescência para aqueles que não são problemas que todas as semanas. E os ciclos anuais que o planeta faz ao redor da estrela, correspondendo-se na eclíptica com as constelações onde há cais. É como se houvesse um grande movimento num supercomputador, e as energias que são trazidas a partir de cada movimento, porque ele é o... Na verdade, não são as estrelas que giram, é o nosso planeta que está fazendo a volta e entrando dentro das casas e dentro das áreas energéticas dos diversos ciclos. É como se fosse, e assim é, no nosso entendimento e de muitas outras pessoas, que esse supercomputador está sempre nos bombardeando com as energias que são fruto das leis de causa e efeito que nós temos disparado ao longo da nossa caminhada. E, portanto, quando nós temos um mapa astral, um mapa natal nosso, astrológico, esse mapa reflete o processo kármico daquele momento, mas a partir dali, a cada ano e a cada ciclo, de acordo com o que nós já plantamos, com aquilo que continuamos a plantar dentro da lei kármica, esse conjunto de energias vai nos bombardear, mostrando sempre. Quando falamos nós, é a cada um de nós individualmente e aos nossos conjuntos, familiares, planetários, nacionais, uma agregação orgânica de forças de causa e efeito. Nós todos estamos coligados, intercoligados por campos vibracionais, por campos vibratórios, que guardam informações. E essas informações são registradas a milímetro, muito mais do que a milímetro, numa precisão absoluta, processadas numa precisão absoluta e nos reentregues numa precisão absoluta. Esse processo é um encadeamento, e um encadeamento que leva a um condicionamento, e o que faz com que a visão budista da roda do sânsara fique muito clara para a maioria da humanidade, que vive apenas no condicionamento de causas e efeitos sucessivas, e que muitas vezes apagam o livre-arbítrio. Até porque o que nós podemos pensar ser livre-arbítrio não é. É apenas um jogo de condicionamentos que nos leva a reagir, e não a agir. O processo que quebra isso tudo, e isto é claro no trabalho de todos os grandes mestres espirituais, é uma ascensão de consciência, onde nós nos libertamos dos nossos falsos erros, onde nos libertamos das características que ficam fragmentadas dentro do nosso ego, as diversas personalidades que temos, os diversos aspectos personais que temos, que achamos que somos nós, alguns deles não somos muito apegados, somos assim, ah, eu sou assado, eu não posso mexer porque assim eu nasci, isso é muito comum para nós, não consigo mudar porque assim é genético, é o que for, não importa o grau de engano, a gente vai achar sempre uma causa, mas nenhuma dessas causas é poderosa o suficiente para não ser transformada quando a nossa consciência ascende. Portanto, o processo de cura é exatamente isto, é herder a serpente, é subir a cantalinha, é ascender a consciência, isso nos leva ao que nós chamamos, vamos começar a deixar de chamar, do campo do milagre, porque o milagre passará a ser a lei natural, operada por seres que despertando dentro dessa lei, o farão de modo absolutamente harmônico com a vontade divina. portanto, quando a gente fala, faça-se a sua vontade, e Jesus fala isso no Pai Nosso, não é uma resignação absoluta a uma estrutura que vem em centro pesada e uma vontade de um ser externo que vai decidir, ah, você vai ser assim ou você vai ser assado. É claro que é feita a vontade de Deus, mas o que nós chamamos de Deus? A vontade de Deus passa a ser feita cada vez mais, e isso, ao meu ver, é a intenção de Jesus quando nos entrega ao Pai Nosso, é que nós, ao pedir que o reino venha a nós, antes de pedir seja feita a sua vontade, e Jesus diz que o reino está dentro de nós, é entendermos quando o reino vem a nós, o reino dos céus desperto dentro de nós nos faz ligados de tal modo à vontade de Deus, e isso significa estar na vontade de Deus significa que nós abrimos mão de todas as características do ego, essas todas que nós falamos, medo, dúvida, egoísmo, tudo aquilo que é desamor, e portanto entra em cena, entram em cena as características divinas, amor incondicional passa primeiro pelo perdão e depois pela não necessidade do perdão, um amor que ama incondicionalmente não se ofende, e portanto não precisa mais perdoar, o entendimento desse processo por inteiro nos faz ascender a um estado que vai nos libertar de toda essa história, nós não vamos estar mais conectados a uma vontade de um Deus lá longe apenas, esse Deus transcendente é uma realidade, mas esse Deus transcendente ele mesmo afirma que ele cria todo o universo a sua imagem e semelhança, e todos os seres que nele habitam, inclusive nós, quando nós pedimos primeiro o reino, realizamos o reino, a vontade de Deus, vejam só a delicadeza desse conceito, passa a ser a nossa vontade, mas aí nós perguntamos, que ser é esse que está fazendo a vontade de Deus ser a dele, é aquele que se unificou na sua consciência, a consciência divina, esse ser não vai ser um ser egoísta, não vai ser um ser que vai querer oprimir o seu irmão, não vai ser um ser que vai querer conquistar só para si, esse ser é um ser divino em toda a sua expressão, e portanto perdoa 70 vezes 7, ama até os seus próprios inimigos e trabalha sempre em direção da luz, esse é um ser que vai fazer a vontade de Deus e naturalmente tudo fluirá para ele, esse ser é o que nós buscamos ser, ainda que não saibamos, ainda que estejamos em caminhos tortuosos, ainda que deixamos nos levar pelos enganos do nosso próprio ego, ainda que continuamos rastejando a nossa barriga e os nossos olhos no chão da terra, mas um dia a gente se reergue, para esse mês é um mês que ajuda muito para isso, nesse ciclo que ele passa ao longo do sol, o signo sagitário, ainda que dentro do conceito cármico é um signo libertador, por natureza, e se associa a um signo de terra como dizer faça o fogo queimar, e o próprio Jesus usa o símbolo do fogo, quando diz que ele veio pela terra não foi para trazer paz, mas para ter um fogo que ele quer que queime o mais rápido possível, e esse signo de sagitário que é representado por um centauro, que é meio homem e meio animal, e que aponta um arco para cima, é exatamente essa a ascensão, a flecha de sagitário, está medida para que, logo depois que a Capricórnio é representada por uma cabra, que sobe uma montanha, se junte ao trabalho do nosso ego, porque todo esse processo, por nós estarmos mergulhados nas ilusões do ego, tem que passar pelo ego, pelo trabalho do ego, e aí eu vou querer trazer hoje na nossa conversa a aproximação absurda de que existem entre duas tradições aparentemente separadas. Ora, esse mês de dezembro é o mês do Natal, na nossa civilização cristã, só que um Natal que não tem absolutamente nada a ver com o Jesus histórico, porque é impossível datar a época que a figura histórica de Jesus, que por honrada é respeitável mais do que seja, não é o que nós estamos interessados aqui, essa figura certamente não nasceu no dia 25 de dezembro. Até por todas, hoje, existem pesquisadores que estudam o Jesus histórico, esse Jesus histórico aparece cada vez mais fascinante, mesmo ele para nós, mostra o que não foi no dia 24 de dezembro, 25 de dezembro. Por que foi posto ali? Por vários motivos, é a nossa forma de pensar, o que mostra como todas as tradições estão coligadas nas suas visões simbólicas profundas. O cristianismo surge, não há questionamentos do judaísmo, e no primeiro momento ele está impregnado de todas as tradições espirituais do judaísmo. Quando ele vai se tornando universal, ele vai agregando outras tradições, e os primeiros patriarcas, graças a Deus, eram seres muito despertos, muito despertos não existem, ou era desperto não é, despertos em termos espirituais, e congregavam essas tradições de maneira brilhante. Eu não tenho dúvida que o estabelecimento do Natal cristão no dia 25 de dezembro é exatamente para aproveitar todo o conhecimento esotérico ou místico que estava à disposição deles, vindo de todas as tradições. Ora, só para dar um exemplo para vocês, é o solstício no hemisfério norte, na vizinhança do solstício de inverno, onde está a noite mais escura do ano. No nosso caso aqui é o verão. Há uma razão para a gente estar aqui no hemisfério sul, tá? Ah, sim, sim, mas não dá para a gente falar sobre o solstício. Esse ar foi foda. Bom, dois segundos. O sul, em todas as tradições espirituais, é o lado da misericórdia. É o lado, o vento sul é o vento que traz sempre as coisas boas. E, portanto, o fato de nós estarmos em uma contraparte do hemisfério norte, onde há tanta monta e onde houve mesmo, é lógico que hoje a realidade parece que nos falaram o contrário disso tudo. Mas, em potencial, o sul é de onde partirá a renovação total do planeta, até pelas mudanças colares que estão começando a acontecer. E tudo que se refere ao sul, seja na tradição oriental, seja na tradição cabalista, seja na tradição surto, todas elas, o sul fala de onde vem o bom vento, a misericórdia, a cura. É isso. O solstício de inverno, a noite mais escura do ano, foi escolhido. E, no solstício de inverno, se fazia uma festa de um deus, vinculado à tradição zoroastriana, chamado Mitra, que era o deus libertador, o salvador do mundo, o deus solar. Isso é uma coisa. Agora, a tradição que mais influencia a provocação do Natal, dentro do mês de dezembro, é a tradição ligada a uma festa judaica, chamada Festa da Dedicação, o Hanukkah. Interessante, eu vou falar um pouquinho só, porque vai nos prender muito mais um código assim do que os fatos em si. A história do Hanukkah está em um livro chamado Livro dos Macabeus, um livro escrito inicialmente em hebraico, mas que depois foi traduzido em grego. E este livro, olha quanta coisa interessante. Para o judaísmo ortodoxo, é um livro apócrifo. Ele não está no Tarah, que é o conjunto dos livros da Torá e dos profetas, e todos os salmos e os livros que não são a Torá. E ele é considerado, por sequência, pelos protestantes, pelos evangélicos, também por um livro apócrifo. Então, se vocês forem olhar uma Bíblia evangélica, vocês não verão nenhum dos dois livros dos Macabeus. Essa aqui é uma Bíblia católica, das editoras, da editora Rosas. Nas Bíblias católicas estão os dois livros dos Macabeus. Aí a pergunta, primeiro, é interessante esse fato. Por que ele não está no judaísmo ortodoxo, e não está, portanto, nos evangélicos, mas está nos católicos? É considerado um dos livros deuteronômicos, que foi incluído na Bíblia católica, num consílio de Trento, no século IV, nos anos 300. Nessa época, o judaísmo e o catolicismo cristão eram muito próximos. Eu falei dos patriarcas por causa disso. Os patriarcas que escreveram conheciam profundamente as tradições cultuais e perceberam com uma visão claríssima o que significava o símbolo desta festa de Hanukkah. E trouxeram o livro dos Macabeus para dentro da Bíblia católica e eu não tenho, agora estou dizendo algo que a cabeça aqui pensa, medita, não sou o dono da verdade, já digo sempre antes, ninguém é obrigado a acreditar. Mas sabiam que toda essa história vibratória de Hanukkah, do que aconteceu, eu vou contar uma história aqui para vocês. Os símbolos que isto trazia se referiam perfeitamente à colocação do nascimento de um do Cristo neste mês, relativo, absolutamente relativo, a tudo aquilo que a festa de Hanukkah trazia como ensinamento, como símbolo e mais, como poder vibratório. Porque não era apenas um ensinamento, era o estado vibratório que o mês de Sagitário e que aqueles dias especiais que foram trazidos e colocados nessa festa significavam em termos de potencial vibratório para as criaturas que habitavam nesse planeta. Foi colocado pelo possível de Trento, dentro da tradição cristã, e foi mantido no judaísmo por uma tradição mishnaíta, no Talmud. Então toda a história de Hanukkah não está na Taná, no Taná, mas está no conhecimento de todos, tanto que é comemorada no judaísmo, de uma forma hoje o mundo inteiro, a gente aqui na casa. Bom, por que que essa história foi assim? O livro dos Macabeus nos conta um momento histórico em que a Aparecida foi dominada pelos gregos. O operador Alexandre, que depois de morrer deixa seus quatro sucessores generais como comandantes de várias épocas, deixou a Aparecida a um controle grego. Isso levou uma transformação muito profunda, porque os gregos tentaram impor a sua religião, a sua cultura, a sua tradição aos judeus, aos hebreus que viviam na Aparecida. Se alguns aceitaram, muitos não aceitaram isso. E houve sempre um confronto, essa história durou uns 50 anos, até que um judeu chamado Matias ou Matatias ou Matatiahu resolveu liderar uma revolução contra o domínio grego. E essa revolução, depois que ele morre, é seguida pelo seu filho, Judas Macabeu ou Yehudá Macabeu. E como? Vou resumir bastante a história porque, como disse, não nos interessa a história, não nos interessa o que está sendo trazido. Num período muito curto, mostrando ao povo que o que importava ali era toda a tradição espiritual que vivia dentro e tudo aquilo que significava o símbolo espiritual para o povo judeu, eles deram um exército muito pequeno que consegue combater o exército grego e derrotá-lo. Dizem em tradições que eram 400 contra 5 mil homens, alguns 2 mil contra 5 mil, não importa. O fato é que o exército Macabeu, o exército judeu comandado por Judas Macabeu, era um exército com um número menor. E aí, quando eles vencem, entram em Jerusalém e o templo de Jerusalém, que tinha sido reconstruído há pouco tempo, estava completamente profanado. Altares pra Zeus e sacrifícios feitos dentro dos ritos greco-romanos. O que eles vão fazer ali? Fazem uma purificação do tempo para implantar o retorno às tradições espirituais do seu povo. E aí, nessa purificação, se mexe tudo, te tira os altares, se faz a limpeza vibratória, o incenso, limpa-se tudo, orações, cânticos, o povo todo se reúne e consegue congregar o povo. E vai-se acender a menorar, que é o candelabro de sete braços, que era um dos componentes originais desde a época de Moisés. Quando vai se acender a menorar, se busca o azeite casher, ou o azeite chancelado como puro pelos sacerdotes. Procura-se, 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 e a única coisa que se acha é uma pequena quantidade de azeite, com um selo do sacerdote, e que poderia ser usado, e quando eles vão colocar na menorar, viram que aquele azeite duraria um dia. E ainda assim, vamos acender da mesma forma. Acende-se as lamparinas de azeite da menorar. E qual a surpresa? Aquele azeite que duraria apenas um dia, dura oito dias. A festa de purificação faz-se durante os oito dias, porque eles vão fazer, trazem a tradição de Sukkotspa, que não tinha sido celebrada, para dentro da festa. Isso gera uma tradição espiritual a partir dali, de que todos os anos se comemoraria a festa da dedicação do tempo, a festa das luzes, chamada festa de Hanukkah, que tinha sido chancelada por um milagre. Aliás, por dois. O primeiro, a vitória de um exército de muito menos homens sobre um exército muito mais poderoso e treinado. E a segunda, quando a entrada desse exército vitorioso na cidade vai purificar o tempo, ao se acender o candelabro, o que duraria um dia, dura oito. Bom, tá. Isso é rico de símbolos de uma forma absurda. O que a gente vai procurar fazer é juntar com o fato que o Natal cristão foi trazido para dezembro, ao meu ver, a maior das razões, apesar de nós falarmos de mitra, do solstício de inverno, os patriarcas sabiam conjugar tradições diferentes, foi trazer a possibilidade do milagre, da purificação do templo, do acendimento das sete luzes, o candelabro de sete braços, a menorar, e que um esforço e uma provisão de um dia dura oito, relacionar isto ao milagre do nascimento de um ser ou de uma consciência crística expressa, e vamos ao símbolo, no nascimento de Jesus, como descrito nos evangelhos. Vamos tentar. Essa festa, então, de dedicação, passa a ser repetida anualmente pelos judeus. Isso se dá no ano 148, antes do nascimento de Jesus. Vai haver um período em que a família de Matatiahu e de Maccabi e Erudá domina Jerusalém e a Palestina até que chegam os romanos. O general Pompeu entra aí na Palestina, conquista e anexa a Palestina aos romanos. Jesus vai nascer. Então, no período de iluminação romana, em que o templo construído ou reconstruído pelo rei Herodes passava ali a reinar. Mas a festa de Hanukkah, todos os anos, era celebrada, acendendo-se luzes, uma a uma, começando com uma luz no primeiro dia e acendendo-se dias sequentes, cada vez mais luzes, até o final, que chama-se Zot Hanukkah. Estão acesas as oito velas, mais a vela chamada Shalach ou a vela guia, que vai acendendo todas as outras. Guardem bem essa palavra Zot, porque ela significa também meia-noite. E Zot Hanukkah se dá no mês de Kislev, que é o mês de Sagittário, no dia 25 do mês. E se comemora o dia 25, porque os dias hebraicos começam no pôr do sol. Na verdade, é no pôr do sol do que seria o dia 24. E o dia 25 começa já no final da tarde, e vai se levar até o pôr do sol do outro dia, no próprio dia 25. Ora, é estranho, né? Natal também foi 25 de dezembro. E a gente comemora o Natal na véspera. Como o calendário é um calendário solar, a coincidência do dia 25 de Kislev e o dia do Natal em dezembro não se dá. Mas ele fica no mês, porque o mês inteiro é regido por essa vibração de milagre. Por que é o milagre? A festa fala disso. Vamos levar o templo agora para um conceito mais profundo de código. O templo que nos interessa aqui é o templo do nosso próprio ser. É onde habita a divindade, que está conspurcado, está profanado pelas ações do nosso ego. Nós que deveríamos ter a ligação com a divindade, somente ela, e a sua unidade, e mais do que isso, a nossa unidade com ela, nos deixamos levar pela idolatria, que são os atos do ego, e construímos dentro desse templo nosso interior, altares para diversos outros deuses. Os deuses que nós passamos a adorar, aquilo que nós acreditamos, os nossos condicionamentos, as nossas estruturas kármicas que estão ali, e profanam esse templo. Quando nós resolvemos, aí está o símbolo de Yurdá Marcábi, Marcábi é martelo em hebraico, pegar algo para trabalhar dentro. A primeira coisa que nós temos que fazer, e ademais, para completar esse controle, nós somos escravos dos gregos. Coitados deles. Mas nesse caso, o símbolo do grego é exatamente o controle do intelecto sobre a visão profunda espiritual que é Israel. Eu falei aqui na semana passada, a palavra Israel significa direto a Deus, direto a consciência divina. O controle do ego, nada contra o grego, mas só nesse aspecto de código, sobre os processos mais profundos do nosso ser. A primeira coisa que nós temos que fazer é uma batalha. e essa batalha, aparentemente, ela é impossível de ganhar, porque o exército de um é muito maior que o do outro. Vocês já viram alguma história parecida aí? Temos alguém chamado Vajamana Krishna, em uma batalha de Kurukshetra. Apenas os pandos Yardyuna escolhem ele contra um exército muito maior que era o dele mesmo, e ainda assim ganha a batalha. Um exército menor, mas movido por um entendimento do que seja a verdadeira força. A força não está nas forças aparentes, a força está na natureza infinita que a consciência divina que não está desperta em nós possui. Então, o primeiro movimento é a batalha. Quando essa batalha é vencida, a purificação do tempo se dá. E aí o milagre chega, com sua expressão total, porque o que eles vão fazer? Ele vai aparecer exatamente no momento que você vai acender a menorar. A menorar é um símbolo profundo. São os sete braços, que na verdade estão coligadas às sete forças, aos sete chakras que nós temos, que por sua vez vão se coligar a outros. Hoje em dia a gente sabe que as chakras extra corporais, também quando a gente fala das pirotes são dez, mas as sete são as que nos interessam. E essa luz aparentemente não ia durar nada, porque com a força que a gente tem a gente só tinha azeite por um dia. É o que a gente olha quando a gente olha para nós. Que força eu tenho para fazer com que a purificação do meu tempo interior seja algo efetivo? Me leve a uma consciência do milagre. Eu preciso fazer um esforço. Durar um dia? Não importa. Vamos fazer assim mesmo. Coloca-se ali o azeite de um dia. E milagrosamente, muitas aspas, mostrando, olha, a realidade é isso, o que era para durar um dia, durar oito. Cumpre a ascensão da força, e dura oito, porque o oito, remete a quê? Ou seja, nos conecta com a natureza infinita da divindade, que vive dentro de nós oculta, e espacelada, profanada, no nosso tempo. Essa é a grande codificação de Ramboca. E por que os patriarcas vão colocar Jesus ali? Porque também o Evangelho, também a vida de Jesus, é altamente codificada. Vamos nos abster agora do Jesus histórico. Porque ele foi, essa história da superficialidade, que já era o conflito das religiões, as não aceitações, a tristeza que é o estado, que ainda vivemos, e que a gente precisa estar fazendo passeata para ter tolerância religiosa. Isso é um atestado de infantilidade, no mau sentido da palavra espiritual, de cegueira espiritual, de tudo que a gente possa mostrar, de características egoicas. Ora, vamos começar pelo nascimento de Jesus. já que nós estamos falando de Natal. Eu gosto de todos os evangelhos, os quatro carônicos, de todos eles eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque as tradições nos falam que o Evangelho de Lucas foi colhido pelo próprio Lucas, diretamente de Maria. Por isso ele fala, ele não começa com a manjedoura, com tudo mais, ele começa falando de um outro personagem. ele se abre falando de João Batista, porque Zacarias e Isabel eram parentes, ela prima de Maria, e Zacarias era um dos sacerdotes que tinha um turno dentro do Templo de Jerusalém. Era uma família, portanto, com razoável importância. ele, sacerdote, que cobria um dos turnos de acendimento da Quetóretes, de acendimento, ele fazia parte disso. e Zacarias um dia, dentro do seu turno, entrando dentro de um dos ambientes mais próximos do Templo, do Santo dos Santos, lá dentro do Sol Sul, um sacerdote entrado, mas ele estava lidando com o encenso, e de repente aparece à frente dele o arcanjo Gabriel. Ele sozinho lá dentro, ele morre de medo, fica desesperado, viu como ser, imagina, e fica ali, e ele fala assim, calma que eu ouvi te falar, que você vai ter um filho, e ele era, e ele era já mais idoso, e a mulher também, isso é sempre um código que aparece. Sempre aparece esse código, da impossibilidade física de ter um filho, que significa, os anelos passamos na vida. Nós não acreditamos no milagre, e essas realidades físicas vão aparecer sempre como um empecilho. Quando ele ouve o que o Gabriel diz a ele, você vai ter um filho, ele vai ser aquele que vai ser um profeta do surgimento, daquele que vai ser o filho do Altíssimo. E isso aqui é tudo para ele, ele vai nascer, eu não vou ler aqui a Bíblia, mas vocês olhem na noite, a luz de Lucas, e no final Gabriel fala para ele assim, ó, você não acreditou em nada que eu falei, por não ter acreditado em que a gente tem prática, Gabriel é aquele anjo que te bate uma flor assim no braço, Gabriel é um anjo de divurar, da força, um anjo de batalha. São Miguel, Miguel é um anjo da misericórdia, eles fazem um pouco de troca nisso com todos eles, mas o fato é, Gabriel é um anjo da força, e ele vai dizer assim, por que você não acredita que você vai ficar mudo? Até o dia em que seu filho nascer, você vai chamá-lo de Orhanel, de João, quando ele nascer você vai botar a voz, e ele sai lá de dentro mudo, e as pessoas com os outros, o que que acontece, ele estava demorando lá dentro, e ele não falava nada, ele muda, ele não estava, até que, como Gabriel tinha dito, Maria vai visitar sua prima Isabel, que já estava grávida do João, ela fica grávida. Com seis meses, a descrição bela, onde tem os cânticos do Magnificance, que é o canto que Maria fala, um canto judaico de início a fim, para vocês verem, é uma filha do povo de Israel, falando da tradição do seu povo, e do que ela recebeu de bênçãos em relação ao prazer à luz. O código é o seguinte, Maria deixa de ser um personagem histórico, Zacarias e Isabel deixam de ser personagens históricos. o arcanjo, ainda que existam todos eles, esse processo é código, a dizer o seguinte para nós, vai nascer a consciência divina, e para isso ela precisa de um precursor, um precursor de batalha, esse precursor de batalha é João. e para que o Cristo venha, é preciso que João comece o seu trabalho antes, ele é mais velho de seis meses, que é o símbolo, e aí dá-se o rito, na hora que nasce João, Zacarias volta a voz, tem um cântico de Zacarias, menino, tu serás o profeta voltíssimo, pois irás adiante do eterno, preparar-lhe os caminhos, e dar ao povo o conhecimento da salvação. pelo perdão dos pecados. Graças ao coração, de misericórdia do eterno, o sol do alto nos visitará. Ora, independente da figura, se Jesus era o Salvador, se Jesus era o Messias, se Jesus era o Messias, se Jesus não era, por que Jesus, eu vou voltar ao ano cá aqui, pelas palavras do próprio Jesus, tá? O que nos está interessando aqui é o símbolo. E naqueles dias, então, saiu um decreto do imperador Augusto, ordenando o recensamento do mundo inteiro. E foi o primeiro recensamento no governo de Quirema, na Síria. E também, José, pai de Jesus, sobe da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia. A cidade de Davi, chamada Bethlehem. Bethlehem, ou Bethlehem, significa a casa do pão. Ou seja, aquela que traz o alimento, porque José era da família e da descendência de Davi, para registrar com a Maria e sua esposa, que estavam grávidas na sua cruz recensamento. Estando eles ali, olha que interessante, completaram seus dias para o parto, e ela deu à luz a seu filho primogênito. A descrição de Lucas é essa simples. Um detalhe. Envolveu-o em panos e o deitou numa longe dura, por não haver lugar na sala dos hóspedes. Então, aqui, fica claro, aquela tradição que fala que eles ficam no estábulo, que eram pobres, Jesus, ele vai para um estábulo, os animais podem servir até para o nosso código, porque quando os animais chegam, depois vêm os pastores, diretamente os mágios, significa todas as figuras, componentes do nosso ego, em direção àquela consciência, ao Cristo que nasce. E o Cristo nasce numa longe dura, porque ele é frágil no primeiro momento. João já tinha nascido, vai fazer o seu trabalho. O Cristo precisa nascer, e depois a descrição que vai dar é uma descrição judaica. Eles vão fazer a circuncisão do menino, vão levar no templo, sacrificam dois pombinhos, fazem um sacrifício. segundo a Torá, e Jesus é apresentado ao templo, e depois cessa quando diz, e o menino começa a crescer em graça e beleza. No primeiro momento, o Cristo que nasce dentro de nós, quando nós fazemos os movimentos certos, ainda é muito frágil. É uma criança numa manjedoura, porque na sala dos hóspedes não tinha lugar para ele. Quem é que tem lugar na sala dos hóspedes? Toda bagulheira do nosso ego. O pessoal que chega primeiro, que está ali há séculos, tudo aquilo que a gente acha que é, as nossas características que não mudam, que não podemos mudar, porque não temos condição de mudar aquilo que nós somos. Não, nós não somos isso. Nós somos aquele ser que está ali. Agora, é preciso um desbravador, da mesma forma como o exército de derrudar a macabre, vence algo impossível, João se levanta primeiro, para poder começar a sua pregação falando arrependei-vos. O que significa a palavra arrependei-vos? Voltar atrás. Mas não é só voltar atrás dos seus atos, é voltar à origem de onde nós viemos, do espírito de onde nós somos, e jamais nos desligamos. e aí João faz um trabalho de colecionar discípulos até que Jesus vai chegar. O Natal, portanto, é o primeiro passo da entrada do milagre nas nossas vidas, simbolizando o código do nascimento de um ser salvador dentro de nós mesmos, se nós entendermos assim. Todo aquele movimento que é expresso, apesar das figuras históricas terem existido, ele simboliza os movimentos profundos dentro de nós mesmos. E esse movimento profundo pode ser feito a qualquer momento. Mais facilmente ele é feito, e por isso foi posto o Natal em um mês de Kislev, como esse ano está concedido em Kislev, ela nunca vai ser no dia 23 de dezembro. Esse ano foi muito próximo, tem anos que não é separado, mas estão sempre rodando dentro da mesma vibração. Por que foi posto ali? Porque nesse mês a gente tem a facilidade de ter acesso, de ascender, de exceder, ou de acessar a consciência do milagre. Porque ela é a real consciência, o Cristo é o ser real. Todo o resto é ilusão. E a ilusão, para deixar de ser ilusão, ela precisa ser absorvida pelo Cristo. O Cristo em Jesus vai dizer isso. Quando eu for elevado, como a serpente no deserto, atrairei todos a mim. Ou seja, quando o Cristo sai da sua oculto, ele nasceu na manjedoura, mas nós achamos que ele venha crescendo, ele vai sofrer uma opção de coisas, no processo. Mas na hora que ele é erguido, ele puxa para ele todas as características do ego. Elas não são ruins. Elas só estão desarmonizadas, fragmentadas. Elas precisam ser unificadas. E esta unificação é a nossa cura. É a expressão do poder que nós não temos utilizado por termos deixado com que eles se fragmentem. E é assim como... É como se a comparação do laser com a luz normal. Os raios de luz normal são bons, mas estão para qualquer lugar. Quando eu torno coerente o consenso, eu tenho um laser que pode ser capaz de fazer muito mais coisas. Ora, esse Cristo, portanto, que vai nascer no mês de dezembro, no mês de 15, propício ao milagre, se torna, portanto, um Cristo que nós precisamos fazer crescer em nós. Primeiro, precisamos fazer nascer. Depois, precisamos fazer o João trabalhar dentro de nós. O que o João fala? O João é muito claro. Ó, você que rouba do outro, devolve. Quem tem duas cúnicas, comparte com quem não tem. Você que ganha um salário e não pega mais com o salário. Ele fala coisas muito... O que a gente precisa fazer. Perdoa o teu amigo, ajuda... Jesus vai chegar e depois vai pegar isto e vai levar a um grau muito mais profundo. Porque ele fala... O que vem... Lembra, João é o ego. Mas já é o ego, né, que nasceu dentro da palavra do próprio anjo. O que vem é tão maior do que eu que eu não tenho condição de amarrar o cordão da sua saudade. Não é a figura só de Jesus. Volto a repetir para ficar claro. É a natureza crística. É a centelha crística dentro de cada um de nós. E aí? Como é que Jesus vai fazer esta conexão com a festa de Rambo, cara? Ao momento do Evangelho de João, essas festas são citadas. que não é por acaso ao longo dos Evangelhos. O Pesach é onde acontece o próprio drama do Calvário e a Ressurreição. Nós vamos ter suporte citado. Mas... Em um momento que eu vou ler para vocês... Faz uma coisa interessante. O Evangelho de João... Em João 10... Ele começa assim... Nada aqui está por acaso. Era em inverno em Jerusalém. O que é o inverno? É o momento onde a gente tem o sol... É o estado do nosso tempo. Mas foi no inverno que aconteceu o milagre de Rambo, cara. Onde a luz que era para um dia dura oito. Onde a menorada de sete braços... Se tornou acesa. Com um pequeno esforço. Ou com algo que parecia que não ia dar. Porque olha só... Essa é uma característica do milagre. Não vai dar, eu só tenho um. Vai que dá. A minha fé é pequena. Eu só tenho cinco peixes e dois pães. Me dá aqui. Faz o esforço que você pode fazer. E deixa o resto com a natureza crítica que vive em você. Muito bem. Era inverno em Jerusalém. E celebrava-se a festa da dedicação do tempo. Que é o outro nome de Rambo. Porque... Lembra desse que eu contei? O tempo estava profanado. Eles limparam tudo e fizeram a dedicação do tempo. Novamente ao Eterno. Então, celebrava-se Rambo, cara. E Jesus andava pelo tempo. Ele ficava ali. Ele ia para lá. Ele falava... Ele tinha o poder de se desmaterializar quando o pessoal vinha em cima dele. Porque ele falava umas coisas que o pessoal não aceitava. Os sacerdotes ficavam... E vinham e... Desapareciam. Cadê a verdade? Jesus passeava pelo templo, pelo pórtico de Saldemão. Então, os sacerdotes os rodearam e perguntaram... Até quando nos deixarás na dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. E eles falavam som de coisas daqui... Quando ele diz assim... Eu e o Pai somos um. A gente ouve essa frase várias vezes. Ela dita aqui. Eu e o Pai somos um. Mas o Pai é maior do que eu. Parece um contrasenso. Ele lá está dizendo logo... Essa história de ele ser o Deus. Que depois entrou dentro da ortodoxia cristã. O Deus encarnado. Ele é um Deus encarnado quando nós somos deuses. Ele vai dizer isso aqui. Ele diz assim... Eu e o Pai somos um. Aí pegaram pedra de novo para dar nele. E ele diz... Eu tenho feito muitas obras. Eu tenho mostrado todas bem do Pai. Por qual delas me apedrejais? E eles respondem... Por nenhuma obra boa te apedrezamos, mas sim pela blasfêmia. Pois sendo homem, te fazes Deus. Aí ele diz... Essa frase eu quero ressaltar. Está escrito... Na vossa lei. Ou na nossa lei. Sempre que eu te torci. Eu disse, nós sois deuses. Se a lei chama deuses aquele... A quem se dirigiu a palavra de Deus... E as escrituras não falham... Como pode ser uma blasfêmia? Aquele que está ligado ao Pai... E que foi enviado ao mundo... Quando disse ao Filho de Deus... Se eu não faço obras ligadas ao Pai... Então vocês não precisam ter fé em mim. Mas se eu faço essas obras... Ainda que vocês não tenham fé em mim... Acreditem nas obras. Mais uma vez... Mais uma vez procuraram prendê-lo... E ele se esquivou de suas mãos. Não pode... Desaparecimento. Mas o fato... O que mais nos importa aqui... Não é nem fato histórico... Eu volto a dizer... Que sim... Primeiro... A vinculação de Jesus à festa de Ramon... Porque ele vai... Na festa de Ramon... E vai dizer... Eu e o Pai... Fala de obras... Venturadas ao Pai... E que obras eram essas? Eram os milagres que ele estava fazendo. Ele estava vindo... E vai dali... Ele vai sair dali... Para ressuscitar Lázaro... É o capítulo seguinte desse Evangelho... Para fazer uma obra... Grandiosa... E trazer a vida... Alguém que já estava há quatro dias... Num processo... Tido como morte... Já tinha feito a multiplicação dos pães... Dos peixes... Já tinha curado multidões... Mostrando... Obras milagrosas... São aquelas que faz... O filho... Que se conecta com o Pai... E na hora que eu digo... Que eu e o Pai somos um... E vocês querem jogar pedra... E eu digo... Por qual das obras... Vocês dizem... Pela obra... Não... Mas... Pela blasfêmia... Eu estou dizendo a vocês... Mas vem cá... Ok... Eu vou dizer uma coisa aqui... Está na lei... Não está lá... Um dito direto... Dizendo... Vós sois deuses... Então eu não estou dizendo blasfêmia nenhuma... Porque nós todos somos deuses... Eu e vocês... Aí já descarta a história de... Ser de Deus... E ninguém mais ser... Mas... Mais ainda... Tá bom... Ok... Não precisa crer que eu estou... Que eu sou filho de Deus ou nada... Vocês estão vendo as obras? Se vocês... Tiverem fé na obra... É isso que está querendo ser dito aqui... Acreditem que vocês vão fazer a mesma obra... Tenham fé na obra no que foi feito... E largue da bobagem de duvidar das coisas... Muitos de vocês aqui viram... Os sacerdotes liam todas o tempo inteiro... Ele estava assim... Existia um movimento a dizer que ele seria o Messias... No sentido histórico da palavra... Mas ele estava dizendo... Obras estão sendo feitas... Eu estou dizendo que como um filho de Deus eu as faço... Eu e o Pai somos um... Mas que vocês são deuses... Essa história de dizer que vocês são deuses... É tão confusa... Eu vou mostrar de onde ela veio... Essa citação está referida aqui num salmo... E eu vou mostrar a tradução... E esse livro aqui... É um livro de origem judaica... Se vocês olharem na Bíblia em cristão... É a mesma confusão... Porque o quê? Não se acredita que nós somos deuses... Então na hora de traduzir do hebraico original... Faz-se as reviravoltas... Para tirar isto... Jesus levantou essa lebre e disse... Está escrito... Vós sois deuses... Porque ele se refere ao hebraico original... Mas hoje em dia... Se você for procurar numa Bíblia qualquer... Cristã... Ou mesmo num livro de salmo judaico... Na tradução para o português não vai estar isso... Vocês querem ver? Aqui... Na tradução do 82... É, no amarelo... O salmo do 82 é o amarelo... Agora... Já sei... Já sei... Esse dito... Eu disse... Eu disse... Eu quem é? O eterno... Vós sois deuses... Está no salmo 82... No versículo 6... Está da seguinte forma no hebraico original... Eu vou ler primeiro a tradução portuguesa... Eu disse... Vós, ó juízes, sois como os anjos... Todos vós sois filhos do Altíssimo... Bonito, né? Você entende aqui que... Que sois Deus... Porque os juízes são citados aqui no início desse salmo... Mas aqui nesse versículo do hebraico não tem nem uma vez a falar dos juízes... As traduções são trazidas porque não se pode acreditar... Nós não acreditamos na nossa própria natureza... Em português é... Eu disse... Vós, ó juízes, sois como os anjos... Todos vós sois filhos do Altíssimo... É... É uma volta danada... Para dizer sem dizer... Porque ninguém pode ser Deus... Ora... Deus é transcendente... Deus é imanente... Deus... Se Ele transcende toda a sua criação... Ele impredua a sua digital... Por imagem e segurança em todas as coisas espíritas... E, portanto, essa é a verdade... E essa é a verdade que nós expressamos... Agora o hebraico... A mim, eu... Amar-te... Eu disse... Desculpa... A mim, amar... Vou ler a palavra mais importante... Ele usa deuses na sua forma... Mais dura que a Elohim... A dizer... Vocês são deuses, filhos da misericórdia... Mas são Elohim... Eleon... É outro nome de Deus... E é o nome mais misericordioso... E Elohim... É o nome mais duro... É o nome que traz o karma... Olha que fantástico o que está escrito aqui... Eu disse... Vocês são deuses vinculados ao karma... Vinculados a Elohim... Mas são filhos de Eleon... Agora... Eu acho que foi o Satã que fez as tradições... Para a gente chegar e dizer... Gente... O que está aqui... Não acredita não... Olha como foi bonito... Mas olha que beleza mais esquisita... Direto disso... Eu disse... Vós, os juízes... Nem de longe a palavra juízes aqui... Sois como os anjos... Todos vós, seus filhos no Altíssimo... Então, Jesus foi claro... Não está na lei... Eu disse... Vós, seus deuses... Por que vocês estão me apedrejando... Se vocês também são... E mais... Se não acreditar nisso... Acredito que o único que está sendo feito aqui... Eu estou mostrando para vocês... Que isso é possível fazer... Milagre... Como fez... Eliarro... Como fez Eliarcharro... Eliseu... Que ressuscitou pessoas... Como fez Elias... Como qualquer um pode fazer... Como ele vai dizer depois... Com toda clareza... Aquele que tiver fé... Não só move montanhas... Mas fará obras... Tais como as que eu faço... Ou mesmo maiores fará... Em nenhum momento ele chegou... Eu sou... O cara... Não... Ele só diz... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Se vocês são deuses... Também são... Quando ele diz isso... Na festa de Ramoncará... Por quê? Porque ele sabia... Que naquele momento... A vibração era mais fácil... Tanto que certamente... Alguns ali devem ter... Alguém foi apedrejar... Mas alguns foram tocados... E esse é o nosso processo... Nós estamos nessa batalha... Há muitos séculos... Há muitos milênios... Nenhum de nós... Está aqui por acaso... Nessa sala... Estamos congregados... Por uma afinidade espiritual... Que nós vivemos... Por caminhos... Que a gente vem... Profanando os nossos templos... E que nós precisamos... Purificá-los... E purificação do templo... Inicia-se com uma batalha... Tanto em Ramoncar... Como em João Batista... E o nascimento... De um... Precursor... Na época do Natal... E o nascimento do próprio Cristo... Que se vai dar... Em Zot... A meia-noite... No dia 25 de dezembro... 24 para 25... Referindo-se... A vibração... No dia 24... No pôr do sol... Que vira 25... De Kislev... O mês de Sagittário... Para terminar em Capricórnio... Termina em Tevet... Ou seja... O fogo... Vai se condensar... No trabalho da Terra... Portanto... O que nós vamos fazer... Em termos práticos... É ter isto como... Olha... Eu vou acreditar... Ainda que não seja verdade... Total na minha vida... Mas eu vou batalhar na minha oração... Eu vou batalhar na minha meditação... Eu vou batalhar na minha fé... Eu vou contra tudo aquilo que parece... Ser incoercível dentro de mim... E fora de mim... Todos os obstáculos que se apresentam na minha vida... Se eu... Faço a ascender essa consciência... Ainda que eu não atinja... Zot... Eis... Meia-noite... Né... O centro da vida... Onde as trevas vão dando... Lugar de novo a luz... Ainda que eu não atinja ali... Eu vou nessa direção... E vou ser ajudado... Para tal... Porque a ajuda não falta... E se nós estamos aqui... Reunidos nisso... É preciso que nós... Saiamos... Com... Não só a intenção... Mas mobilizando as forças mais profundas... Para que isso tudo... Se transforme em realidade... Na nossa vida... Ao acontecer isso na nossa vida... Vai acontecer na vida de muitas pessoas... Porque esse processo se multiplica... Ele se replica... Essa é a lei... Então... Nós somos ali... Realmente tem uma verdade... A gente é como anjos... Ali está dito... Vamos ser como anjos... Vamos insistir nos nossos... Movimentos internos... Vamos acender a luz de um dia... Porque ela vai durar oito... Vamos fazer os movimentos... E apostar... Ver que isso pode acontecer... Pode se efetivar... E o milagre... Ao ocorrer... Vai nos sendo mostrado... Como algo... Que ele é sim... A realidade... De um ser desperto... E... Temos todos essa esperança... Mas ainda a certeza... De uma humanidade inteira desperta... Esse é o nosso... Grande objetivo... Vamos fazer a nossa apresentação... Avelina... Foi agora... Sabe o que é que a gente tem? O que é que... O que é que... Ele tem o risco do Maurício? Hum... É fácil de comprar... Vai demorar as dez minutos... Não, não... Não, não... Sério... Eu tenho que mexer aqui... Botar o CD para funcionar... É... Aqui você não termina, não consegue passar para lá. Não, não esquece. Não perdeu. Vamos fazer lá. Ah, vou termo nunca, vou termo nunca, vou termo nunca. Mas na verdade, não, não, mas é bom você ter uma basezinha, né? Nada é o que parece ser. Para a gente ter acesso. Nós vamos ouvir as vozes dos anjos, né? A gente vai. Muita coisa grande para trazer de música aí nos próximos anos. No próximo ano. E vamos aproveitar a presença desses amigos. Que nos amam tanto de amando condicional. Fechamos nossos olhos, vamos valer da respiração. Com os pés na terra. Sentimos que somos capazes de conectar na terra e nos céus. A passagem da Torá dessa semana lhe enviou o país lá. Quando nos fala de Jacob, quando sai em direção à terra, ele vai cruzar exatamente com os seus irmãos gêneros, o Exaú, com medo. Mas na noite anterior do seu encontro com o meu irmão, ele luta com ele, um anjo, com a própria expressão da divindade, o anjo do seu irmão. A natureza divina que estava com o seu irmão, que se conflitava com ele, desde a época da bênção usurpada. O final dessa descrição é lindo porque, depois que ele consegue abraçar esse anjo e dizer, eu não te liberto até que me abençoes. E o anjo o chama de Israel. E o dia seguinte, ele e seu irmão se encontram. E os dois se abraçam, se unem, choram e se pacifiram. Mais uma vez, Jacob e Isaac e Isaú são a dualidade em nós. Vamos perceber que nós somos um e essa humildade nos remete à consciência da divindade do eterno esperado. Nesse momento, nossa respiração nos conduza, com os pés no chão, o coração e a coroa que circunda a nossa cabeça e as palmas das mãos voltadas para o outro. Nós nos transformamos, dessa vez, em canais vivos dessa luz. E ela percorre o nosso ser, ela percorre. Agora sem limites, agora sem obstáculos. E sentimos aquecer no centro do nosso peito, onde o chacra do coração se localiza no centro dos outros três que estão acima e abaixo. A fonte para onde deve passar. A união da justiça e da misericórdia. Amor. Não é por menos que o mestre de Nazaré nos entrega a nos ensinar a orar a sua oração na ordem expressa. Amor. 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 Amor.